Lembrei Tô aqui bebendo em um botequinho de esquina, cerveja e pinga Depois de um dia inteiro de trabalho já é fim de tarde Me bateu uma saudade Me bateu uma saudade Eu sei que não posso ligar pra que já me esqueceu Coração prometeu nunca mais é cair Só que agora perdeu tanta dignidade Me bateu uma saudade Daquelas que o coração arde 99125003 Olha eu recaindo outra vez Lembrei Que tô bloqueado É muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa Ah, lembrei Que tô bloqueado É muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa Derrama, derrama a cerveja Tô aqui bebendo em um botequinho de esquina, cerveja e pinga Depois de um dia inteiro de trabalho já é fim de tarde Me bateu uma saudade Me bateu uma saudade Eu sei que não posso ligar pra que já me esqueceu Coração prometeu nunca mais é cair Só que agora perdeu tanta dignidade Me bateu uma saudade Me bateu uma saudade Daquelas que o coração arde 99125003 Olha eu recaindo outra vez Olha eu recaindo outra vez Lembrei Que tô bloqueado É muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa Ah, lembrei Que tô bloqueado É muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa Derrama, derrama a cerveja Meu padrão assim, ponto com, gravando tudo De ferrais, frango favorito O frango da diferentona Juvia, sanglés Churités, tecidos e malhas Oh, porroza Cucu, Betinho Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau